Tudo bem? Beleza, pessoal? Hoje é um vídeo sobre banquinhos e banquetas. Isso mesmo. Vamos dar início a uma série de vídeos sobre banquinhos e banquetas e a gente vai intercalando e trazendo novas ideias. E hoje em dia a gente vai fazer um banquinho. Vamos para o vídeo e fica com a gente. Pessoal, vou passar para vocês aqui a medida das madeiras que já estão cortadas, tá bom? Essas aqui, pessoal, elas estão com 4,5 de largura e os maiores estão com 22 de comprimento e os menores estão com 18. Isso mesmo. Para os pés, estão com 5,5 na largura e 44,5 no comprimento. Todas as madeiras têm 2 centímetros na espessura, tá bom? Aqui é para dois banquinhos. E para fazer o assento, vocês já devem terem visto aí em um dos vídeos, a gente faz muito essas colagens, então a gente costuma ter esses painéis já prontos aqui, que é para fazer os assentos, tá bom? Vamos lá. Tchau. 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 Ita, vinte e meia, por vinte e meia e por vinte e meio. Isso mesmo. Aqui, ó. A gente começou com um projetinho mais simples, a nossa série de bancos e banquetas, só o assento, que é... Dá um certo trabalho fazer essas colagens, mas a estrutura é bem simples e com os próximos vídeos a gente vai vai elaborando barca. Oh. Que incidência. E pessoal, façam o que ele tá pedindo É isso aí Valeu Pessoal, esperamos que tenham gostado Obrigado a todos que vêm nos acompanhando E obrigado a você que chegou até aqui E dê o like, se inscreva no canal E ative o sininho, pessoal E até a próxima, valeu Tchau Tchau